Cinco patinhos foram passear, além das montanhas para brincar A mamãe gritou, quá, 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 mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear, além das montanhas para brincar A mamãe gritou, quá, 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 mas só três patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram passear, além das montanhas para brincar A mamãe gritou, quá, 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 mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram passear, além das montanhas para brincar A mamãe gritou, quá, 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 mas só um patinho voltaram de lá Um patinho foi passear, além das montanhas para brincar A mamãe gritou, quá, 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 mas só dois patinhos voltaram de lá Uma patinha foi passear, além das montanhas para procurar E cinco patinhos estavam lá